Minha deusa E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Alô, estrelas, cedês Que era o piranga pro universo Divulgando Antônio Moreno Alô, meu raquero Delânio Militão Gráfico Informático Uh! Sino no sucesso moçada É forrada e vaquejada Chama o Moreno Alô, bambinho, raquero Cavalo selado com luva e espora Balança curral, minha vez é agora Corabado esteira, me entrega esse rabo Na marca do tal, quero ver o boi deitado Cavalo selado com luva e espora Balança curral, minha vez é agora Corabado esteira, me entrega esse rabo Na marca do tal, quero ver O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo É pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Se tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas No meio do desmanteio Se tem bolão eu tô no meio Vaquejada eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas No meio do desmanteio O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar em pé Cavalo selado com luận Fora balança, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do carro Quero ver o boi deitado, cavalo, selado, com luz Fora balança, curral, minha vez é agora Bora, batisteira, me entrega esse rabo na marca do carro Quero ver O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, quer pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, quer pro boi não ficar em pé Se tem molano eu tô no meio O laqueiado eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas no meio do desmanteio Se tem molano eu tô no meio O laqueiado eu tô no meio Dançando com as vaquerinhas Se vai! O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, quer pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de dré Tem que beber no gargalo, quer pro boi não ficar em pé Segura o sucesso! Eu falei Dani Moreno Chama! Segura esse hit, bebê! Chama Dani Moreno! Morena dança, ela dança Ela dança e enlouquece o moreno com a sua dança Ela dança, ela dança Ah, Morena dança, ela dança Delícia descendo gostoso comigo Ela dança, ela dança! Vai! Eu fico imaginando, ela me beijando Nós dois passando amor Minha Morena linda, seu beijo me fascina Ela me ganhou Ela dança no seu corpo sensual O tempo parou Eu tô encantado com o seu rebolado Sei que é amor Sei que é amor Sei que é amor Sei que é amor Vai! Morena dança, ela dança Ela dança e enlouquece o moreno com a sua dança Ela dança, ela dança Ah, Morena dança, ela dança Delícia descendo gostoso comigo Ela dança, ela dança Olha, pega! Eu fico imaginando, ela me beijando Nós dois passando amor Minha Morena linda, seu beijo me fascina Ela me ganhou Ela dança no seu corpo sensual O tempo parou Eu tô encantado com o seu rebolado Sei que é amor Sei que é amor Oh, 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 oh Sei que é amor Oh, 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 oh Sei que é amor Oh, 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 oh Olha, pega! Morena dança, ela dança Ela dança e enlouquece o moreno com a sua dança Ela dança, ela dança Ah, Morena dança, ela dança Delícia descendo gostoso comigo Ela dança, ela dança Ai, que gostoso Morena dança, ela dança Ela dança e enlouquece o moreno com a sua dança Ela dança, ela dança Ah, Morena dança Ela dança Delícia descendo gostoso comigo Ela dança, ela dança Chegou uma mensagem De Roma ali no barzinho Oh, 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 oh Passei da sua casa Ela subiu na minha vez Vem comigo! Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Mas lembrei a que Meu olho fechou E quando eu acordei Lá se foi meu amor Com o boy da Raios A gata se mandou Nenhum espetim Ela terminou Com o boy da Raios A gata se mandou Doeu aqui no peito Ronco do motor Com o boy da Raios A gata se mandou Nenhum espetim Ela terminou Com o boy da Raios A gata se mandou Doeu aqui no peito Ronco do motor Chegou uma mensagem Rambalei no vazio Oh, 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 oh Passei na sua casa Ela subiu na minha vez Uh, oh, oh, oh Tava tão feliz A gente dançou Tomando a gelada Ela me beijou Me embriaguei Meu olho fechou E quando eu acordei Lá se foi meu amor Ronco do boy da Raios A gata se mandou Nenhum espetim Ela terminou Ronco do boy da Raios A gata se mandou Doeu aqui no peito Ronco do motor Ronco do boy da Raios A gata se mandou Nenhum espetim Ela terminou Ronco do motor A gata se mandou Doeu aqui no peito Ronco do motor Uh, oh, oh Ei, porroque, chama Chama, Dani Moreno Alô, meu prefeito Mano, o Bernardo É nóis, meu prefeito Tamo junto Dani Moreno Não vou mais me submeter A ficar mendigando amor Cansei sempre procurar E sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo É que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo seu beijo Querendo seu corpo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo É que o pior de tudo É que eu falo sempre Mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo seu beijo Querendo seu beijo Querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu aqui Lembrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu falei, Dali Moreno É vó que chama, chama eu Alô, minha prefeita, Lívia Carra A melhor do Brasil Puxa o fome pro mim Alô, Zé Clipizó Que é a minha mercadoria Meu amigo Zé Zendoro e Alessante Olha a corrida produções Cheio, meu garoto Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje tô igual criança Facinho, facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Quem conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema Mas de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e um pouco Igual eu tô agora Você tem cara de problema Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento Me conhece primeiro Eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas a minha vontade Só tá perdendo pro medo Me diz aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e um pouco Igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Eu quero tá aqui de novo Daqui um mês e um pouco Igual eu tô agora Me diz aí se vale a pena Já que a gente chegou ao ponto de um ponto fininho E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Só amor Tô devorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com essas revoadas Porque meu coração vai descer Não, não posta nada Segura o dedo de celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu me superar Já que a gente chegou ao ponto de um ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor Tô te implorando de verdade Aceito meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com essas revoadas Porque meu coração aí desceu Não, não posta nada Segura o dedo de celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu me superar Não, não posta nada Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com essas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo de celular Segura o dedo desse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu me superar Não, não posta nada Não, não posta nada A minha frente, pelo amor de Deus É hit que você quer? Receita essa pedrada, bebê Eu tenho Maria, mas deseja de graça Paga de santinha, de santinha não tem nada Quando ela passa, tu só consegue ver Tu alabá, gê, gê, gê Ela fica amiga, melhor que amante Nunca vai ser isso, porque é só ficante Só me dando moral e eu não vou perder a chance Vai, bebê Adoro quando tu empina pra eu ver Pede, soca, vai, soca, vai só por prazer Sem se apegar, bebê Vai, bebê Adoro quando tu empina pra eu ver Pede, soca, vai, soca, vai só por prazer Sem se apegar, bebê É hit do Brasil! É hit do Brasil! Vem com o moleque! Não é o que Maria, mas deseja de graça Paga de santinha, de santinha não tem nada Quando ela passa, tu só consegue ver Tu alabá, gê, gê, gê Ela fica amiga, melhor que amante Nunca vai ser isso, porque é só ficante Tá me dando moral e eu não vou perder a chance Vai, bebê Adoro quando tu empina pra eu ver Pede, soca, vai, soca, vai só por prazer Sem se apegar, bebê Vai, bebê Adoro quando tu empina pra eu ver Pede, soca, vai, soca, vai só por prazer Sem se apegar, bebê Vai, bebê Adoro quando tu empina pra eu ver Pede, soca, vai, soca, vai só por prazer Sem se apegar, bebê Pede, soca, vai, 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 soca, E agora, desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu, eu, foi o meu, fracassou Tô cansado de mentiras, desse amor falsificar E parecia um sonho, mas era real, você se desculpando Me falo coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando nas promessas de amor, você me falou E me amava tanto, e foi se afastando Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado E agora, desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu, eu, foi o meu, fracassou Tô cansado de mentiras, do seu amor falsificar E parecia um sonho, mas era real, você se desculpando Me falo coisas sem sentido, nada tão normal E eu acreditando nas promessas de amor, você me falou E me amava tanto, mas foi se afastando Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado E agora, desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu, eu, foi o meu, fracassou Tô cansado de mentiras, do seu amor falsificar Foi você quem brincou de mentiras, do seu amor Foi você quem brincou de amor, me deixou de lado E agora, desiludido, o que é que eu faço? Te amar tanto foi o meu, eu, foi o meu, fracassou Tô cansado de mentiras, do seu amor falsificar Tô cansado de mentiras, do seu amor falsificar Que pagada é essa, hein? Caminho, mole! O pressão! Ai! Em nome da Valeu Produções A marca do sucesso! Pode permitir a cara Tudo em mecânica em geral Parece que você gosta de judiar com o coração do Moreno Nem disse a Deus Faltou coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que tava tudo terminado E nem falou pra mim Mas me disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Beijo meu coração Deus segura a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Na nossa cama Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Na nossa cama Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Não me procure não Não me procure não Não me procure não Coração Eu aguento a solidão Eu aguento a solidão Mas você vai chorar Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Eu já percebi que seu objetivo É me fazer sofrer Pode matar que eu aguento Dani Moreno Dani Moreno Dani Moreno A gente tinha um lance Sem nenhum compromisso Na minha agenda Ela era a última opção Dessas devoadas Ela virou o meu visto E voando Ela revirou o meu coração Agora nas minhas baladas Acabo bolando No seu colchão Viciei no seu mel No seu mel A abelha sempre volta Quando o mel é bom Viciei no seu mel No seu mel Beijando sua boca Tiro seu batom Viciei no seu mel No seu mel A abelha sempre volta Quando o mel é bom Viciei no seu mel No seu mel Beijando sua boca Tiro seu batom Eu viciei no seu mel Mas de que tem um lance Sem nenhum compromisso Tiro seu batom Na minha agenda Na minha agenda Ela era a última opção Dessas devoadas Ela virou o meu visto Revoando ela Revirou o meu coração Agora nas minhas baladas Agora nas minhas baladas Acabo bolando No seu colchão Viciei no seu mel No seu mel A abelha sempre volta Quando o mel é bom Viciei no seu mel No seu mel Beijando sua boca Tiro seu batom Viciei no seu mel No seu mel A abelha sempre volta Quando o mel é bom Viciei no seu mel Do seu mel, beijando sua boca, ter o seu ador Doce, doce feito mel Eu falei do de moreno Doce, doce feito mel Eu ia te amar pro resto da vida Nós dois lado a lado até o dia da partida Eu e você, dividindo a mesma vida Já me declarei, abri meu coração pra você Tudo que eu queria era ter você aqui pra mim Se você me desse a chance de sentir o seu calor Ah, se eu tivesse a sorte de ter o seu amor Eu ia te amar pro resto da vida Nós dois lado a lado até o dia da partida Eu ia te amar pro resto da vida Nós dois lado a lado até o dia da partida Eu e você, dividindo a mesma vida Eu e você, dividindo a mesma vida Se você me desse a chance de sentir o seu calor Ah, se eu tivesse a sorte de ter o seu amor Eu e você, dividindo a mesma vida 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 O repertório mais atualizado das boquejadas Que forró, chama-te de morena Ele me namorou as tradições, a marca do sucesso Pior que cair de cavalo, eu não te ver Ô morena, saudade de você, respeita a cachaça que eu vou beber Do forró, lembrando de você, saudade da porra Ai meu coração, sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta, sem você minha vida Ô saudade da bexiga, volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu moreno Pior que cair de cavalo, eu não te ver Ô morena, saudade de você, respeita a cachaça que eu vou beber Do forró, lembrando de você, saudade da porra Ai meu coração, sem tu não tem vaqueiro não Como é que chama na porta, sem você minha vida Ô saudade da bexiga, volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu moreno É o fracão do Leão Silva Por amor já fiz e parei tudo que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser Também não me esqueça as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo E sempre vou dar tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o dia a cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a fé no amor da gente Dá tudo de mim que vale a pena Está contigo até o dia a cena E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Poder te ver feliz pra sempre Fazer valer a fé no amor da gente Te amar, te amar, pra mim seria Ainda sinto o gosto do teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Imprego, impregnou não sai Tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Com a minha sua Pede pra te esquecer, te larga da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pela da puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Marilha, tu jogou a mação desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pela da puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Marilha, tu jogou a mação desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda se no gosto do teu beijo Minha vaqueira, eu tento mais de mim, não sai teu cheiro Me prende, não sai Tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Oh, guardia sua Vim pra te esquecer, me largar da minha vida sabendo que não dá Queria esquecer esse amor pela da puta Que só me maltrata, bate, bate, me machuca Marilha, tu jogou a mação desse vaqueiro Só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pela da puta Queria esquecer esse amor pela da puta Que só me maltrata, bate, 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 me machuca Marilha, tu jogou a mação desse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Obrigadoolar Eu 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 Eita menino! Vem com o Moreno! Enorme da Maró Produções, a marca do sucesso! Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pão E não perdeu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho, tirando carência E quem tá sozinho é investimento, com retorno garantido Ela não é rapariga, é vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca provou Ela não é Rapariga, é vendedora de prazer Basta uma hora de serviço e você vai me entender Que ela não é rapariga Ela não tá matando, nem roubando, só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho, tirando carência E quem tá sozinho é investimento, com retorno garantido Ela não é rapariga, é vendedora de prazer Ela não é rapariga, é vendedora de amor Ela não é rapariga, é vendedora de amor E quem tá falando mal, é porque nunca provou Ela não é rapariga, é vendedora de prazer Basta uma hora de serviço e você vai me entender Que ela não é rapariga